O novo presidente da CASAM, Laudelino Bastos, foi empossado pelo governador do estado, Jorginho Melo. A cerimônia foi realizada na ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Com 14 anos de casa, o presidente falou sobre os principais desafios da nova gestão. Vamos entrar com toda a nossa força, com toda a nossa energia, com toda a nossa capacidade produtiva para conseguir alcançar esse número o mais rapidamente possível. E estamos contando com a parceria de empresas privadas, dos bancos, instituições internacionais. A CASAM está muito bem nesse cenário. O prefeito de Biguassu, Salmir da Silva, representando outros gestores municipais, falou da expectativa das cidades para os próximos anos em relação à CASAM. Nossa expectativa, com certeza, é de um relacionamento amigável, um relacionamento de parceria, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Na ocasião, o governador Jorginho Melo reafirmou um dos compromissos de campanha, que é com o saneamento básico. A meta é que Santa Catarina atinja 50% de rede de esgoto pelos próximos 4 anos, que hoje é de 26%. Para isso, conta com parcerias público-privadas. O trabalho é de outurnamente para fazer a integração, ligar as pontas de todos os interesses que todos nós temos, que é o crescimento da cidade, da economia de Santa Catarina. O compromisso assumido na época da campanha, e palavra tem que ser honrada, mas a CASAM precisa ser mais proativa, cuidar, se preocupar mais com saneamento, se preocupar mais com o bom relacionamento com os municípios, para que os municípios fiquem no sistema. Obrigada.